Com o aproximar do 13 de Maio, muitos fiéis, e não só, fizeram-se à estrada para a peregrinação até Fátima. Em ano do centenário das aparições e com a vinda do Papa Francisco, ainda mais pessoas terão aderido às peregrinações em grupo. Para muitos que partem do norte do país, o Conselho de Vila Nova de Gaia é paragem obrigatória. Na manhã de 6 de Maio, o Terras de Gaia foi conhecer alguns dos peregrinos que passavam na Avenida da República. Nós vimos com o grupo de felgueiras e a nossa motivação é ter coragem e força para chegar lá, não é? Que o tempo nos ajude também. E vamos ver, vai correr bem. Hoje saímos era às 5 da manhã, por isso agora depende, vamos fazer só até Grijó e depois pernoitamos lá. Mas então à volta de 10, 12 horas a andar? Sim, sim. À volta disso. Venho de Nina, da zona de Famalicão e é para pagar uma promessa, obviamente, e espero conseguir chegar até lá. Vimos da trofa de Santiago de Bogado e também venho cumprir uma promessa pelas minhas filhas. Vemos de cabeceiras de baixo. A motivação é sempre a mesma, é a fé que nos move. Uns por doenças ou por familiares com maus estágios na vida, pedem ao Virgem e sacrificam-se a fazer esta caminhada. Com promessas para pagar ou apenas vontade de caminhar, eram várias as motivações dos peregrinos. Não, eu só venho a agradecer a minha vida que tanto adoro. A promessa não fiz, se não aguentar, mas hoje estou confiante que aguento. Não tenho promessa, vou mesmo por gosto. Era uma caminhada que eu já queria fazer há algum tempo e vim acompanhar a minha tia. Já faço este percurso há 22 anos, sou a chefe do grupo. E porque tenho muita fé, porque já paralisou a cinta para baixo e ela me salvou. E a minha filha teve nos meus braços, no São João, como morta, três semanas com a menegite. E graças a Deus ela está em vivição. A Nossa Senhora tem-me ajudado muito. Com a visita do Papa Francisco, há este ano uma motivação superior. Este ano a logística da viagem foi mais complicada ou conseguiu-se fazer na mesma? É mais complicada. Apenas talvez haja mais sacrifício da comodade. Vai ser muito diferente. Não vamos ter tão boas comodidades como teríamos noutros tempos. Mas o sacrifício compensa sempre. Nós as duas vimos da Suíça, de propósito para fazermos a caminhada. E pronto, já como ela disse, também vamos agradecer um bocado, que não podemos só pedir. A vinda do Papa talvez pesou um bocadinho mais, mas é assim, eu acho que as pessoas vão mais vê-lo melhor na televisão do que nós lá. Cerca de 20 voluntários do movimento Mensagem de Fátima prestaram auxílio aos peregrinos que passaram de 2 a 8 de maio pela Avenida da República. Uma missão levada a cabo com o apoio de várias instituições. Temos apoio da paróquia de Mafabude, temos apoio da Câmara e temos apoio dos bombeiros e da Junta de Freguesia. Sim, senhor. E a Bricórdia de Gaia. Mais de mil viajantes terão passado pelo centro de Gaia. Segundo as voluntárias, os grupos preparam-se cada vez melhor. Muitos grupos agora já vêm muito mais organizados, já não precisam de tantos cuidados, aqui há 4, 5 anos para trás. Era preciso muito mais pessoal, porque vinham com os pés muito magoados, vinham com as pernas muito doridas, vinham com as colunas muito escangalhadas e era preciso muitas massagens, muita coisa. Agora não, já vêm muito mais organizados, já trazem apoio. Mas passam aqui para nos cumprimentar, passam aqui para nos... para levarem uma água, para levarem uma fruta e para nos dizerem e até só às vezes só nos vêm dar um beijinho, pronto, e é isso. Os peregrinos continuaram o seu caminho rumo ao sul. Terras de Gaia foi conhecer um dos maiores grupos do país, vindos de paredes, que fez a sua paragem anual na Richousa. A Associação Recreativa de Canelas acolheu-os mais uma vez e tem vindo a melhorar as condições para os visitantes todos os anos. Há 20 anos atrás era muito complicado. Esta coletividade que aqui está nas nossas costas só tinha o esqueleto. E os primeiros a virem que éramos cerca de 50 sentiram muitas dificuldades em estarem aqui, porque assim, era vento, era chuva, não havia, não tinham pratos para comer, tinham que trazer os pratos de casa, tinham que laver a louça, não havia mesas, tinham que comer no chão. Hoje, hoje, passou-se tudo isso. Eles têm todas essas, entre aspas, regalias. Só têm é ter força nas pernas e mentalmente para chegar a Fátima. A Organização da Viagem está a cargo da Associação Obra de Caridade ao Doente e Paralítico. Trazemos 430 peregrinos, 30 viaturas, mais ou menos 90 voluntários, pessoas que tiraram, abdicaram das férias deles, que meteram as férias para nos vir ajudar. Toda a gente que vem, toda a gente vem sem ganhar um testão. Como é que se desenha um percurso para tanta gente? Como é que se garante que pessoas com velocidades, com necessidades, com mobilidades que são diferentes, consigam acompanhar e chegar nos mesmos dias sempre certinho? Porque nós temos, há um primeiro que traz uma cruz. À frente desse primeiro, por lei da Associação, não devem passar à frente da cruz. E há um último que acompanha sempre o último peregrino. Enquanto esse último peregrino não chegar cá, esse último não deixa de o acompanhar. Os cerca de 90 voluntários já estão em preparação há mais de um mês. Eu amo sempre marcar os caminhos à frente. E depois vou para trás dar água. E depois vou retirar outra vez as placas de informação. Portanto, faz-se a viagem duas vezes. Fora dos tempos de viagem, há responsáveis por dar paz aos músculos e à barriga. Isto tem que ser uma logística trabalhada já desde fevereiro. Elaboração de mentas, ver se pode ser aprovada ou não pela nossa médica nutricionista. A menta de hoje é um creme de legumes, que ele está ainda a cozer. E depois ali vamos ter tranches de vitela estufada com cogumelos, acompanhado por arroz seco. Seguir a minha peregrinação depois de ver tantos peregrinos e eu ter que seguir para a frente e deixar os peregrinos para trás, achei que era mais útil vir ajudar os peregrinos do que fazer a minha própria peregrinação caminhando sozinha. Então venho fazer a parte da peregrinação ajudando os peregrinos, dando água na parte muscular deles, tudo o que for preciso. Trago meias, ofereço meias, roçadas, tudo o que for possível. Tento ajudar os peregrinos, tento dar o meu melhor. Dentro desta família de paredes, o ambiente é de festa. Daqui a uns anos atrás notava-se muito que as pessoas entravam em peregrinação, começavam uma peregrinação para pagamento de promessas, o que tinham feito e tinham sido agradecados. Neste momento não se visualiza só isso. Pessoas muito mais novas que dirigem-se ao encontro da nossa mãe, tanto que é o Santuário de Fátima, como simples agradecimento pelo ano decorrido, pelo nosso dia-a-dia. Portanto, já é mais abrangente do que um simples pagamento de promessa. Era para vir para o grupo de Amaral, que já não consegui. Então liguei para, deram o número de paredes, liguei para o número de paredes. O número de paredes deram o número desta associação. Eu liguei, fiz para internet o número, preparei tudo e vim. As pessoas sorriram-me das minhas sandálias, que eram altas, e eu aqui estou saindo na bolha. Os peregrinos continuaram o seu caminho até Fátima, para a celebração do centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Obrigado. 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 Obrigado.